Neste episódio vais conhecer a Igreja de Santa Maria de Veade e Mondinho de Basto. A Margarida diz que agora vamos passar por Veade. Eu acho que... eu passar por Veade não quero. Para destroze. Agora são destrozes. Graças, agora é que vai ser. Vamos andar para aí a alguns 40 km hora. Fizemos aqui uma pausazinha para a Margarida ir ao supermercado. Eu fico aí no carro e se calhar, como ela ainda vai demorar alguns minutos, vou aproveitar. Vou dar aqui uma para dela na barba. Que tal? Está assim já um bocadinho manhosa, não é? Não precisa de apertar esta parte aqui, mas se calhar essa fica para outra vez. Então vamos lá. Ok, então vamos lá ver, olha lá, temos a hortaliça toda aqui por cima, vamos ver a igreja de viado, dizem que aqui os crentes assistem à missa de costas. Estamos a chegar ao final do dia e por isso estamos a ficar sem luz, o que para mim é um grande drama, é que se estes olhos que a terra há de comer já não vê muito bem no escuro, porque os olhos humanos é assim, os olhos de uma câmara ainda vêem pior. Pronto, nós vamos dar aqui uma voltinha enquanto a Margarida lê aqui estas cenas para depois nos contar, está certo? Certo, certo, certo. Certo, certo, certo. Ora, para começarmos já aqui por esta casa, bem gira, pronto, casa de veluta, não é de veludo, é uma pena, ah, mas isto já foi, isto terá sido, isto foi de presídio com certeza, não é? Dares. Se não foi, era uma casa de alta segurança. Bem, eu gosto de boé e de casas abandonadas. Qualquer dia tenho uma surpresa ao entrar numa delas, mas esta está de porta de fechada. Água fresca da Ribeira. Trouxe, trouxe. Ó da casa, podemos entrar. Não fala com cento. Ali devia ser a casa do cão, ou seria da bilha. Estamos enviados, mas é da bilha de Gaves. Piadas secas. Está trancado. Que pena. Vamos espreitar. Bora lá. Vêm vocês e depois contam. O mato está a tomar conta da casa, da civilização. Bom, vamos lá então, é a igreja propriamente dita. Bem gira. Olha lá aqui. Se não fosse uma ganda seca, eu gostava de perceber uma série de matérias. Mais de história, de arquitetura, mas se calhar, havendo tempo, até começava era pela antropologia, que é um tema que me agrada bastante. Alô? Padre Rodrigues. Epá, olha lá esta casa. Brazonada. Dá pena, não dá. Qual? Ah, pois, era tal o que eu estava a dizer. Epá, olha lá, o que é que diz aqui? Subie... Ah, diz ali que a missa é às dez da manhã. E este apartamentozinho? Hum? Lindo, pá. É muito bonito, pá. Isto parece que está fechado também, mas... Ah, não tem ali um cão. Olha, cuidado. Tu que tens medo... Ganda Pinterola. Gostavas de ver isto lá de cima. Está a ficar escuro, mas se calhar ainda dá para fazer um voozinho com o drone. Não, mas ali atrás está... Habitado, que vê se ali um carro. Há outro edifício atrás. Muito giro isto. É qual pista estás a ver? Hã? É qual pista aqui? Para a malta do Obeta. É qual pista aqui, hein? É qual pista aqui? É qual pista aqui? Caralho! Caralho! Vem da Casarão! Ai, que houve! Hã? Vem da Casarão! As saudades que eu tinha de uma lombazinha! Caralho! Caralho! Outra vez! Caralho! Ah! Boa, 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 boa! Um ponto a favor de Mondin de Basto. Mondin de Basto. Despoin! Onde é que és parar? Pode ser aqui já num destes? Pode! Já chegámos e a Margarida tem a investigar. O carro está um todo nadinha inclinado. Não é nada problemático, acho que está bom. Está um bocadinho aqui por acaso. Se calhar vou procurar um sítio um bocadinho melhor. Esta autarquia, meus amigos, trata os autocaravanistas que é energia. Olha lá este espaço. Não há de ser por acaso que isto tem aqui umas quantas autocaravanas e nós não temos visto muitas. Portanto, nota 20 para Mondin de Basto. Exato. Pois esta malta tem este cuidado. Como aqui é um sítio muito ventoso, eles metem estas argolas e é para a malta citar os carros ao chão. Assim não voam. Acredita em mim. Frigorífico, não é? Aqui na porta. Experimenta primeiro. Se assim era. Mas o mundo não é assim. Eu disse pôr a miosa. Mas tu não estás a pôr a miosa. Estás a ver. Estás a ver. Estás a ver. A ver fica até aberta e meia hora. Ai tu achavas que a malta se tratava mal não? Tinha. Bolinho, chazinho. E os espinafos. Espinafos chalteados com franguinho, sabe? E ali airozinho que é para a gente... Temos uma refeição para amanhã que vai custar 2 euros e um cêntimo e 1,90 euros. Isto é um abuso. Tu não me batas. Isto é um abuso. Vais abrir outra vez o frigorífico? Paulo, agora não há cá brincadeiras com essa porqueria. Eu faço, eu faço isso. Algumas horas depois. Bom dia. Iniciamos o dia em Mondinho Basto. Temos aqui ao lado a Senhora da Graça, que é onde normalmente termina uma etapa de montanha da Volta a Portugal. E, por coincidência, hoje a Volta a Portugal passa aqui. A questão é... Basámos ou ficámos? Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto